Rede Social X sai do Brasil após disputa com o juiz do Supremo. A Rede Social X, antigo Twitter, disse este sábado que encerrará as operações no Brasil com efeito imediato, devido ao que chamou ser ordens de censura, do juiz brasileiro Alexandre de Moraes. A X, propriedade do bilionário Elon Musk, alega que Moraes ameaçou secretamente um dos representantes legais da empresa no Brasil com prisão, caso não cumprisse ordens judiciais para retirar alguns conteúdos da sua plataforma. O gigante das redes sociais publicou imagens de um documento supostamente assinado por Moraes que diz que uma multa diária de R$ 20 mil, aproximadamente 3.313 euros, e um decreto de prisão seriam impostos contra a representante da X, Raquel Nova Conceição, se a plataforma não cumprisse as ordens de Moraes. Para proteger a segurança do nosso staff, tomamos a decisão de encerrar as nossas operações no Brasil com efeitos imediatos, declarou a X. O Supremo Tribunal Federal, onde Moraes tem assento, disse a Reuters que não se pronunciaria sobre o assunto e não confirmaria nem negaria a autenticidade do documento compartilhado na rede social X. Apesar do encerramento dos escritórios, o serviço continua disponível para a população do Brasil, informou a plataforma no sábado. Se gostou do vídeo, curta, compartilhe e segue o canal Fatos Curiosos, que tem vídeos diários de fatos, curiosidades e notícias do mundo. Até mais! Tchau!